Então pra galera que tava me cobrando aí, mano, a limpeza do interior, certo? Vocês queriam ver se a pastinha realmente era top. E tá aí, mano, o resultado. Fala, galera, beleza? Eu sou o Leo e tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. É o seguinte, mano. Peguei a paratipa daquele talentão. Não é o melhor talento do mundo, até porque eu queria tirar os bancos dela, realmente tirar o carpete. Eu vou fazer isso mais pra frente, que agora não tá dando, tá ligado? Não tem muito espaço aqui em casa pra ficar tirando as coisas e ficar amontoando. Mas seguinte, vou limpar o carpete, tá? Vou limpar. Limpei o carpete. Meu irmão comentou comigo que queria vender o Civic, tá ligado? Então tem muita gente perguntando se a gente vai vender o Civic. Vocês vão ver nesse vídeo ainda. Ele colocou rodas novas no Civic, tá ligado? Eu estava devendo pra vocês a limpeza do interior da Saveiro, mano. Mostrar aquela pastinha lá que eu ia usar. A que eu usei no Classic e no caso, eu postei lá no Instagram, mano. Então se você não me segue, eu vou deixar passando aqui abaixo. Corre e me segue lá. Que no ato que eu estou fazendo as coisas, eu já mando tudo lá nos easteres. Então ainda nesse vídeo, no finalzinho do vídeo, vocês vão ver o poder, mano. Aquela pastinha tem de limpeza, fechou? E é claro, mano. Falta pouco pra chegar a 70 mil inscritos. Pouco mais de 800 inscritos, mano. Então, mano, se você é novo por aqui, clica no botãozinho vermelho pra tá se inscrevendo. Todo mundo deixa o like pra tá fortalecendo. Galera, que o like fortalece demais. Deixa um comentário e compartilha o vídeo com seus amigos, fechou? Bora pro vídeo. É, rapaziada, o tempo tá bem fechado, mas só aquele solzinho. As máquinas já tá aqui. Aí, ó, a paratosa. Sem o filme. Ficou legal ou não ficou? Ah, ela ficou mais nova, hein, rapaziada? Todo mundo que via ela aqui parada no lugar aqui falou, mano, a parati ficou bem mais nova. Isso daqui vocês já sabem, né? Quando o carro não tem aquele freio de mão. Eu fiquei com medo de tirar o insufilme do para-brisa e tá trincado, mano. Já pensou? Espero que esse ventão não esteja atrapalhando o áudio. Agora eu vou dar um talentão nela. A máquina já tá ali. Eu joguei um produtinho na roda, que eu queria pintar as rodas pra ficar bem pretinha. Nem limpei os vidros ainda, tá tudo sujo, ó. As manchas aí. Acho que agora vai dar pra mostrar a interna aqui, tá de dia. Olha os tapetes, como tá o nojo. Joguei as coisas pra ali. Olha isso aqui, rapaziada. Nem tinha aberto, nem tinha prestado atenção, ó. Quantidade de sujeira que tá aqui. Então a maquininha agora vai trabalhar bonito, hein. Vamos ver ela daqui sem o filme. Olha, dá pra ver de longe aquela sujeirinha ali. E aqui o Civicão, rapaziada, nós trocamos as rodas. Nem deu pra gente gravar, trocando as rodas. Colocou as 2011, como eu tinha dito pra vocês, que já ia trocar. Ficou zero ou não, hein. Olha eles falando aí do carro. Ele está secando, vou correr pra esse lado aqui, pra ver esse lado aqui. Deixa aí nos comentários, se vocês preferem as rodas que eram antes, ou essas daí. Vocês acreditam que o rapaz tinha um Civic 2011, rapaziada? O dele era 2011, ele tirou, colocou as rodas do antigo. E meu irmão tinha, né, o dele é 2010, ainda não era essa roda. Aí ele foi e colocou. Ah, fica bonito, né, mano? Só não vou mostrar de traseira pra não ficar mostrando a placa dele, né? Não emplacou ainda, Marcosul. Deixa aí nos comentários. Se vocês preferem essa, preferem a outra. Se ficou bonito, se não ficou. A minha parte ficou mais bonita, né, mano? Ele ficou parecendo que é um 2011. Agora sim a gente vai lavar a Paraty. Tá vendo, ó? As manchinhas pretas que tá, ó. Tirei a placa aqui, porque vai emplacar depois, né, galera? Então, arranquei fora logo. Foda-se. Deixa eu ver se esse lado aqui tá sujão também. É lá, ó. Sujão também, rapaziada. Olha o banco traseiro. Só chama. Vamos dar um talentão. Olha como tá tudo manchado, ó. Olha isso. Coroa desenrola. Bom que eu fico só na gravação. Joga aqui dentro, aqui, ó. Pera aí, pai. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui nessa borracha, ali, ó. Lá de baixo também. Em cima. Se mohar lá dentro, não tem problema, não. Embaixo também. Embaixo. Aê. Fazer lá na outra. Acho que eu não joguei roxinho lá na outra. Já zera. Joguei foi roxinho na lata, rapaziada. Nem sabão, não é. É roxinho mesmo. Vou mandar pintar inteira. Agora eu vou tirar os tapetes. Pra que ele tá lento. A bicha tá suja por dentro, hein, mano. E aqui já tá desenrolando no pretinho, ó. Aham. Baba de camelo. Nunca foi. Segui que tá zero pelo do carneiro, fio. Olha a roda. Ah, ficou nojo, hein. Ó, faltou colocar uns gramping nas molas e já era. Aí, galera. Eu tirei os tapetes, né. Um pouco da bagunça que tava aqui dentro. Ó. Comprar uma borracha nova. A gente tem muita coisa pra comprar. E eu falando de borracha, rapaziada. Então, eu queria ver o carpete dela. Não sabia se tava muito zoado. Aqui, se mandar aquele pessoal que faz higienização, essas coisas, vai ficar zero. Mas, é claro que a gente vai dar um talento antes, né. Ó. Os bancos aí, ó. Tá sem a buchinha daqui, ó. E ele tava destravando um lado só. Aí, eu não sei o que aconteceu. Ele voltou a travar. Só que aqui o banco, ó. Escapou. Escapou essa paradinha aqui, galera. Ó. Esse aqui escapou, ó. Aí, o banco não corre no trilho. Porque isso aqui que puxa a travinha, né. Isso aqui tá... Enfim, depois eu fecho. Porque, ó. Dobrou isso aqui. Tá um cocô. Mas, ó. Os bancos traseiros tá bala. Mas, eu vou mandar fazer, né, rapaziada. Aí, tem que fazer os papelãozinhos de porta traseiro também. Ó o forro do teto. Dá aquele talentinho, ó. Fica top demais. Eu gosto do tecido. Depois, vocês pesquisam aí pra vocês verem. O banco da Paraty GLS Bola. Tipo, coloca a Paraty GLS 98. Vocês vão ver o tecido como é lindo, velho. Galera, meu irmão falou aí. Eu vou vender, hein. Quando ele tava passando o pretinho. Então, pra quem não viu os vídeos anteriores desse carro. Vou tá mostrando aqui rapidinho pra vocês. Ele vai fazer o anúncio no LX. Então, nos próximos vídeos aí. Eu não sei se nesse vídeo aqui. Ele já vai ter feito o anúncio. Porque, assim. Ele deu a entrada no documento. Mas, ainda não saiu o documento no nome dele. Certo? Então, assim que sair tudo certinho no nome dele. Ele já vai fazer o anúncio. O carro ficou muito bonito. Fala a verdade. Pra quem não tinha visto os vídeos anteriores. Então, vamos dar uma volta nele completa. Ele é 2010, tá? Já a gente dá aquela olhada no interior. Carro muito liso, rapaziada. Alinhado. Geralmente, galera. Você olha o Civic de assim, ó. Você olha ele de quina. Você vê se já foi reformada a porta por batida. A porta fica toda ondulada e cheia de ovo. Tá? Não tem funilheiro do mundo que consegue acertar isso. Tá vendo aí, ó. Liso, liso, liso. Quatro pneus balas. Roda. Não tem um risco de agulha. Zero demais. Galera, dá uma olhada no nível que o carro está. A gente já vai dar uma olhada no interior dele. Foi feita a higienização. Colocou o xenon, ó. Vamos dar uma olhadinha agora no interior. Manual e banco de pano, tá? Isso aqui é veludo, rapaziada. Não vai achar que é mancha, não. Porque é assim mesmo, ó. Volante dele. Os bancos todos iguais. Não tem um detalhe nos bancos. Aí, ó. Olha as bancas aqui de trás. Será que está destravado? É o estilo do banco, tá, galera? Novamente, ó. Você passa a mão, ele já. Os tapetes novos. Os quatro pneus é filé. Aí, galera. A parte da frente, ó. O carro ficou muito bem alinhadinho. Depois que o carro veio da funaria, a gente nem empurrou o motor de novo. Então, galera. Como já está meio tarde. Já não está muito legal para gravar. Então, vamos fazer o seguinte. Quando emplacar o carro, certo? Tiver tudo no documento. Tudo certinho no nome. Aí, a gente vai fazer um anúncio no LX. Aí, eu vou fazer outro vídeo. E vou colocar o anúncio na descrição do vídeo, beleza? E eu falar para vocês. Quem realmente quer um Civic. Manual e pano. Se olhar esse carro e se andar, ele compra. É, rapaziada. Agora, eu peguei o aspiradorzinho de pó. Já peguei aquilo ali também. Para dar uma limpadinha no carpete, tá? E olha quem está aqui acompanhando nós. Meu Deus. Como está a sugestão. Hoje é o dia da gente lavar a área aqui também. Né, Lola? Né, Lola? Fica aí, hein, filha? Peguei aqui, ó. Águinha com sabão em pó. Esse produtinho aqui também. Inspiradorzão de pó. Água em pó, né? Fica aí, Lola. Fica aí. Fica. Aí, ó. Só para dar um talentinho no carpete. Depois já vou encaixar aqui bonitinho de novo. Atrás nem está tão sujo não, mas é aqui na frente, ó. Olha lá. Olha como lá está cinza clarinha. Aqui está tudo manchado, ó. Só aspirar. Só tirar essa sujeirinha superficial aqui. Não vai adiantar. Galera, está aqui o kit, ó. Vocês devem se lembrar dessa partinha aqui, né? Alguns. E, rapaziada, muita gente me cobrando a limpeza. Por que eu não tinha limpado logo, mano? Eu levo para o mecânico, levo para mexer nisso, levo para mexer naquilo. E com isso encarga o banco, né? Olha isso. Então, eu estava esperando o momento exato. Ah, não vou mexer com mais nada. Então, eu vou limpar. Mas como esse negócio de quarentena, a gente não está podendo sair. Aí a gente tem que inventar o que fazer, na verdade. Então, eu vou tentar limpar só a metade. Só para vocês verem a diferença que vai dar. Então, eu estou aqui com essa pastinha. Que isso aqui é tipo um vejo. Multiuso. Está ligado? Essa aqui que é... Não sei o nome. Não sei do que é composto. Mas é para limpar. Diz que limpa tudo isso daqui. Certo? Uma buchinha e um pano úmido. Galera, não é por nada, não. Mas essa pastinha faz milagre. Olha isso, rapaziada. Dá um ligue nisso aqui, mano. É de caiu com o da bunda. Agora dá para vocês terem noção, né? O quanto estava sujo o banco. Eu acho que antes não dava para ter noção, né? Eu queria fazer a limpeza só da metade. Mas só para isso aqui já dá para ter noção, né? Quer ver? Na íntegra aqui. Começar a limpar aqui. Olha esse cantinho aqui. Olha isso, mano. Olha a diferença. Galera, olha isso. Isso aqui eu só passei aqui um pouquinho rapidinho. Olha a diferença que deu. Será que essa pastinha é boa ou não é? No Instagram o pessoal ficou me cobrando, me cobrando. Só que, mano. Olha lá. Pasta para limpeza. Limpeza, em geral, a seco com glicerina, tá? Essa alternativa deve ser a, enfim, a empresa que fabrica, né? Eu não vou conseguir limpar o interior inteiro, galera. Porque eu já quero soltar o vídeo logo. Então, o término da limpeza aqui da Saveiro vai ficar para o próximo vídeo, beleza? E com isso, ó. Inclui tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Tá uma imundiça. Tava, né? Agora vai ficar zero. Então, para a galera que estava me cobrando aí, mano. A limpeza do interior, certo? Vocês queriam ver se a pastinha realmente era top. E tá aí, mano. O resultado. Então, você mesmo que estava pedindo. Até você que não pediu, mano. Você ainda não deixou seu like. Já deixa seu like agora que merece, certo? No próximo vídeo, vocês vão ver a transformação da limpeza do interior da Saveiro. Que, mano, pelo amor de Deus, olha isso. Chega, dá nojo. Dá nojo, tá? E da Paraty também, tá? Que eu já, enfim, já aspirei a Paraty. Dei aquela limpadinha no carpete. Só que eu quero passar essa pastinha no painel da Paraty também. No console, enfim. Vai ficar para os próximos vídeos aí, fechou? E olha que tem coisa para limpar, rapaziada. Então, vai ficar aí para os próximos vídeos, fechou? Essa coisinha aqui faz milagre e vocês vão ver. Então, se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like. Deixa seu comentário. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso. Até o próximo vídeo.